O dia dos namorados está quase aí e para quem vai presentear é melhor ficar atento e fugir dos preços abusivos. É que o Procon Goiânia encontrou variação de até 150% de um mesmo produto nas lojas. A recomendação é aquela, pesquisar bem antes da compra. As vitrines já estão há dias em clima de romantismo para atrair aqueles que vão presentear neste dia dos namorados. O problema é que muitos apaixonados não ligam muito para o preço. Mais é agradar o namorado. Preço. Hoje em dia tem parcelamento em tudo, a gente nem olha o preço. Comigo mesmo não tem negócio de pesquisar o preço não. Eu compro porque é para agradar ela. Não é negócio de preço não. Pode ser qualquer valor, eu pago para a minha gata. Mas esta não é a recomendação correta. Pesquisa realizada pelo Procon Municipal revela os preços abusivos de alguns produtos e serviços. A sexta de café da manhã, por exemplo, apresentou uma variação de 150%, com preços entre 140 a 350 reais. Já o buquê com 12 unidades, com preços entre 100 a 170 reais, apresentou uma variação de 70%. Para quem vai comemorar a data em churrascaria, cuidado, os preços pesquisados ficaram entre 54 reais e 90 centavos a 100 reais. Uma variação de 82,15%. Essa pesquisa está disponível no site www.goiania.gov.br, para todo consumidor ter acesso e fazer as compras no dia dos namorados. Que é a terceira data do comércio que o consumidor mais compra, vai às ruas fazer suas compras, é a data dos namorados. Os fiscais do Procon visitaram 23 estabelecimentos entre os dias 28 de maio a 4 de junho. 32 itens foram pesquisados, mas os preços poderão sofrer alterações até o dia dos namorados. Também é preciso ficar do quanto a troca, já que o lojista não é obrigado trocar o produto ou aceitar devolução. Primeiro é que se peça a nota fiscal do produto que está sendo comprado. Normalmente a maioria dos comerciantes troca para fidelizar o cliente, mas é importante que você se pergunte, antes de fazer a compra, se eles trocam, fazem essa troca desses produtos, que não é obrigatório.